Abraço do pagodinho, a moda de viola meu pai Cansado da luta, dos trancos da vida Saudade doída bateu pra valer Lembrei do meu pai lá no sítio nosso Meu velho não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cerca de arame Eu vi o enxame de abelha subir No velho morão do chão estradeiro Exalava o cheiro do mel jataí Matembor, valho da alta passagem Eu criei coragem pro rancho de ti Gritei no terreiro, ninguém na palhoça No eixo da roça, meu velho, eu vi Gerando o acero fui subindo o trilho Na roça de milho entrei devagar O sol nesta hora mostrava seu brilho Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu Olhando pro céu, pegou a chorar Dizendo meu filho que roupa limpinha Não rale na minha pra não te sujar Do peito do velho o suor corria Até parecia a mina da biquínia Meu filho, a água tá no arvoredo Eu trouxe hoje cedo a porunga cheio Até meu almoço eu deixei separado Está pendurado no galho da lirinha Eu fiz hoje cedo bem madrugadão Arroz e feijão já vá com farinha Em suas palavras eu já disse freio E nem perguntei mamãe onde está Na roupa do velho baixo maniúda E as mãos caçutas que nem jato vai Ele me disse ali nesta hora Você vai embora onde vai posar Papai eu vou indo não se aborreça Antes que anoiteça eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado Entrou no roçado, o surtão foi atrás Eu também saí chorando escondido Meu velho querido, eu te amo demais Eu também saí chorando Eu também saí chorando